Sete dias de protestos. Depois que o governo entrou na justiça para garantir a liberação das rodovias, vários trechos foram desbloqueados. Às três da tarde desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal contava 94 interdições pelos caminhoneiros em dez estados. A situação era mais séria no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos informações de que já se registra mortandade de suínos e de frangos na metade norte do Rio Grande do Sul por falta de ração. Está faltando combustível em muitos postos de gasolina do Estado. A situação é crítica, a situação é caótica. As grandes empresas, as agroindústrias, as indústrias de carne principalmente, estão tendo um processo, nesse momento, de desespero. Porque os agricultores não sabem o que fazer. Em Brasília, ministros receberam caminhoneiros para negociar o fim da greve. A categoria conseguiu a garantia de que vai ser sancionado, sem vetos, um projeto aprovado neste mês pelo Congresso. A lei dos caminhoneiros, que prevê jornada de até 12 horas de trabalho, com pelo menos 11 horas de intervalo. Eles também conseguiram um prazo de 12 meses para começar a pagar caminhões financiados pelo BNDES. Os grevistas também querem a redução do preço do diesel. Na Bahia, a presidente Dilma Rousseff deu a resposta sobre os combustíveis. O governo não tem como baixar o preço dos diesels. Mas a Petrobras prometeu não reajustar o diesel durante seis meses. O ministro Miguel Rousseff, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que as medidas só valem se os caminhoneiros pararem a greve. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Em visita ao Senado, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo reclamou que o Palácio do Planalto demorou para conversar com os grevistas. Quando se tem uma situação como essa, nos primeiros momentos tem que se tomar providências e não aguardar que a coisa se espalhe para a metade do país para depois haver o diálogo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a criação de uma comissão temporária para acompanhar a greve dos caminhoneiros. O grupo é formado pelos senadores Valdemir Moca, Blairo Maggi, Eumano Ferrer e Lúcia Vânia. Eles vão participar das negociações entre o governo, os empresários e a categoria. As negociações têm ainda de ser aceitas pelos vários sindicatos de caminhoneiros envolvidos no protesto.